Boa noite, que maravilha a companhia de vocês nesta noite quente. Meu Deus, será que o inferno é aqui? Vocês andaram fazendo muito pecado nesse veraneio, chega de pecar meu filho, vamos todo mundo ficar anjinho, pro calor ir embora e o Aue começar mais brando, porque está terrível essa cidade. Hoje, um programa mais que especial. Ontem, devido ao sucesso da minha entrevista com a Ana Paula Peixer, nós reprisamos pra vocês acompanharem e aplaudirem, mas hoje estou aqui na companhia de quem? Hoje, muito especial o nosso programa, nós vamos ter Karina Machado, advogada que esteve lá no meus pampas gaúchos, se especializando e atualizando em júri e também eu quero saber as ações, os eventos, o que que tem no calendário do Jackson Júteo este ano, que é o nosso Mr. Influencer 2019. Então, será que ele vai pro estadual? Tudo isso a gente vai saber logo, logo, depois dos nossos Daimons. Maravilhosos como Sabrina Sá, como Cláudia Leite, Vence Angano, muitas pessoas, nós ficamos muito felizes, porque o nosso Daimons Club está no caro. É isso aí, a Fela Branco, pra quem você bate, vai dentro da máquina. São Paulo, Retornamos após a nossa chuva de Daimons. A minha entrevistada foi lá pros Pampa, pro Congresso e voltou com uma gripona tipicamente gaúchese. Olha aí, ó. Mas elas não fogem da raia, né? Mulher é corajosa. Combinamos que ela vinha aqui pra contar um pouco de tudo que vislumbrou no Congresso, as novidades, porque ela desenvolve uma área maravilhosa e diferenciada que é o direito criminal. Boa noite, Karina, que maravilha a sua presença aqui entre um funga-funga e outro. Verdade, Lê, é um prazer estar aqui, só você me tirar da cama, doente, mas eu venho com muito prazer, é uma alegria enorme. Sim, porque a notícia tá quentinha, a gente quer saber de tudo já. Exato, e eu tô super empolgada pra contar também todas as novidades. Olha, eu te digo que eu amei a tua terra, tô apaixonada pelo Rio Grande do Sul. É, ela diz que quer ir embora pra Torres, não é uma boa pedida, não. Eu vou, não quero, eu vou. Lá tem bastante jacaré, tem as falécias, a água é fria. Mas a praia é maravilhosa, o povo é muito receptivo, assim, e lindo, né? Vamos combinar que os gaúchos são muito nos bastidores, ela vai me contar sobre as potencialidades gauchescas. Minha mãe deixa. Minha mãe deixa, verdade. Jackson, nosso mister, influencer, eu quero saber de tudo que o senhor tá fugazido, não lhe vejo mais, só nas redes sociais e nem muito na rede social também, tá mais comedido, tá mais em casa. Eu dei uma, uma, uma tirada de férias, fiquei um pouco relax, me afastei um pouco pra dar uma descansada de toda essa turbulência. Ai, precisa, né? A gente tem que descansar, inclusive a imagem, né? Ou descansar um pouco a cut. Eu até voltei mais magro, ai de quem diga que não está. Eu estou, tá bom? Não vem dizer que não está. E aí, qual é a primeira novidade? Você vai me contar? Quais são os aoês? É, a primeira novidade é que sim, eu vou participar do estadual. Eba! Vamos participar e esse ano a gente tá focado, né? Tô focado, tô correndo atrás, é corpo, é conseguindo parceria, correndo atrás, verificando projetos sociais pra inclusão e tudo mais e ansioso pra chegar setembro. Acho que é a mesma ansiedade quando tem, quando eu tava participando ano passado do Mr. Joinville. Bate a mesma ansiedade, bate as mesmas perguntas, como é que vai ser, quem que vai desafiar, quem são que vão competir, conhecer os participantes, é tudo um turbilhão. Ah, sim. Da mesma forma, sem contar que agora vai ser mais disputado ainda, então quer dizer. Não vai contar por qual cidade você vem? Não, vamos fazer surpresa, né? Ainda não, ainda não. Ai, que maravilha! Ai, agora eu vou botar a minha pimenta. O vice-míster vai concorrer com o Mr. Joinville! Uhul! Somos todos amigos, somos todos amigos, né? A gente vai concorrer pelo estado e ambos estão preparados, eu acredito, né? Então... Sim. Vamos que vamos. Vamos pela atenção, né? Vamos que vamos. Vamos pelo que move, né? Vamos ver quem ganha. As borboletas no estômago e tudo mais. Vamos ver quem ganha. E aí, me conte. Olha, eu ganhei até livro de presente, ó. Eu ganhei um livro de presente maravilhoso, porque todos sabem que a Karina vem de uma família super conceitual e tradicional no universo do direito. A nossa promotora Rosmarie Machado Silva, mãe da Karina, após 30 anos de promotoria em Joinville, teve um capítulo assinado aqui por ela, contando a sua trajetória. Agora ela brilha em Florianópolis. Agora ela brilha. Virou corregedora, como eu brinco, né? Que você fica trabalhando e vendo o que que os outros estão fazendo, auditando, virou corregedora de dentro da justiça. Pois é, depois de muito... E olha, e você sabe que nesse congresso eu fiquei pensando muito nela, porque o Tribunal do Júri pro advogado é uma questão muito complicada e muito difícil. É um trabalho muito difícil, porque o Ministério Público, eu brinco com a mãe que ela é oposição, né? Então, assim, eu brigo demais com ela, porque o Ministério Público é um órgão, eles têm todo um aparato do Estado por trás deles e os advogados somos iniciativa privada, nós temos que correr atrás de material, de muitas vezes até de aparatos eletrônicos pra mostrar na hora do júri. Então, assim, e ela sempre me criticou, né? Por estar escolhendo essa área, por meu Deus, e direito criminal e não se lidar com bandido e júri e tal. Não é mais fácil fazer concurso? Segue a via da mamãe? Só que lendo o livro, depois, quando você lê, a maior paixão dela é o júri também. Então, assim, tá na veia, eu tentei, você sabe que eu tentei fugir, eu tentei abrir um salão de beleza, né? Tentei fugir de todas as maneiras possíveis do direito, mas tá no sangue, eu realmente eu sou apaixonada. Porque literalmente todo mundo é advogado, né? A avó é advogada, a avó é advogada, chega, tá na veia. E não é nada fraco, né? Vai lá no criminal. Exato. Inclusive, ela quer se aposentar e trabalhar comigo. Então, assim, a paixão é... Ai, meu Deus, se eu escutar uma turbamba de tiro, eu já vou saber do dia que vem, vem lá. Vem lá, meu Deus, é uma briga. Mas eu tô extremamente apaixonada cada vez mais, assim, esse congresso, assim, a gente foi uma academia do júri, é, feito pela confraria criminal, são só, assim... Foi elagiado, né? Foi só os melhores dos melhores dos melhores. Pra vocês terem uma ideia, ela voltou ontem. É. Ela voltou ontem. Com o bem de madrugada. Vem, chegou de madrugada, já tá aqui sentada. Exatamente. Com o gripe. Com o gripe. Com o gripe. Mas os amigos... É. Mas eu digo, assim, que é apaixonante. Eles dizem, assim, eles deram uma caneca escrita que a advocacia criminal não é para covardes. E realmente não é para covardes, não é pra qualquer um, não é, assim, prepotência da minha parte, mas realmente ser mulher, ser nova, filha de promotora nessa área, é realmente preciso muita coragem todos os dias. E aqui está a história da vida da tua mãe, né? Mulheres do Direito e Mulheres do Ministério Público. Um pouquinho da história dela, da carreira dela desde o começo até meados de 2014 ou 15, se eu não me engano. Veja só. Bem interessante. Ela conta algumas passagens, o que ela via, porque na época dela, o Ministério Público era muito mais ativo. Então eles iam na cena do crime, eles verificavam com mais afinco. E é super interessante. Ah, ela conta a história da canoa, né? Exato, é. Que subiu na canoa e se foi pra ver a mortandade do povo. Sim, sim. Ah, é umas coisas, assim, que hoje não se faz. Hoje não se faz mais e nem tem como. A criminalidade está muito grande. A promotora está na canoa, vamos derrubar a canoa. Eu fico imaginando, precisa ter muita coragem para entrar nesse ramo hoje em dia, ainda mais para uma mulher, não querendo diminuir pelo sexo frágil como é colocado. Mas realmente é uma área bem mais difícil, né? É uma área crítica. É, porque tem todo um preconceito já com a mulher. Com a mulher, exatamente. Já é arraigado na sociedade hoje. Isso é um problema muito sério. Agora, você mulher indo num presídio, que nem a gente estava conversando antes. E eu ainda brinquei com ela, você vai de saia. Isso é corriqueiro, sabe? A gente passa por situações constrangedoras todos os dias e não por parte dos clientes, como todo mundo pensa. Os clientes são os que mais respeitam. Eu nunca recebi uma ameaça, eu nunca recebi nenhuma cantada, eu nunca recebi nada pejorativo, nada. Caramba, olha que interessante. Agora, do entorno ali, é complicado. É bem complicado. Você tem que se impor todos os dias. E pelo fato de você ser a filha da promotora, facilita ou dificulta? Dificulta. Sério? Dificulta extremamente, sim. Já aponta assim, vem a filha da fulana. Dificulta primeiro, porque você não é competente pelo seu trabalho, ou seja, aparenta ser competente porque você é filha de alguém ou neta de alguém. Então, sua competência é medida no seu sobrenome. Dificulta pelo fato de... A advocacia com a acusação, né? Um defende, o outro acusa, são lados opostos. Então, a gente fica meio... Sofre um pouco de preconceito nisso. Será que realmente, né? Você tem amor pra profissão, ou... Gera um pouco de dúvida, assim, nas pessoas. E dificulta também pelo fato de você estar lidando com pessoas de um mundo totalmente diferente, onde não entendem que não é o promotor de justiça que te coloca na cadeia, ou que não é o promotor de justiça que, sei lá, que impõe a pena a você. Então, assim, eles não sabem diferenciar muito bem isso. Então, acaba sobrando muitas vezes pra nós, né? Sim, viu? Nunca pensou em ser advogado? Não. Isso que você fala, né? Não, não. Já tenho um pouco de receio, porque quando você precisa tomar uma decisão baseado em alguns fatos, querendo ou não, isso pesa também, né? Acho que você precisa estar bem decidido sobre isso. Sim. Então, é uma postura bem mais forte. E demorou antes de decidir, né? É uma postura muito forte que você tem que ter, muito decisiva, né? Então, eu acredito que é esses momentos de tensões. Já de um concurso, já fica o bambu, imagina numa... É, te digo que não é fácil, porque eu costumo, assim, quando eu atendo, eu costumo pegar realmente a confiança do cliente, pra que você entenda não só o cliente, mas o crime, os fatos como estão nos autos, mas que você entenda o que ele tava sentindo, o que ele tava pensando, o que ele passou, o que levou ele a cometer tal crime, né? Porque muitas das vezes é um fato ou outro, às vezes foi, que a gente tava conversando antes, briga de bar, às vezes o outro provocou e tal, você acaba... O sangue ferveu, a bebida junto. Eu preciso mais me colocar no lugar dele, por exemplo, em caso de júri, eu preciso realmente entender como ele funciona, pra eu poder falar por ele num plenário, por exemplo. Dia 5 tu tem um agora, né? Dia 5 eu tenho um, dia 26 eu tenho outro, dia 7 de março eu tenho outro. Ô Jesus amado! Então a empatia se vê muito presente nessa profissão. Sim, sim. Eu costumo dizer que a relação cliente-advogado é tal qual o cliente médico, paciente médico no caso. Então você tem que ter aquela empatia, aquela confiança, senão o trabalho não rende. Não adianta que não rende, sabe? E o plenário é a minha segunda casa, sabe? Eu nasci num tribunal do júri, eu costumo dizer porque a mãe quando eu ia fazer júri levava, eu no bebê conforto e ficava lá ninando e fazendo júri. Fazendo júri e empurrando. Então realmente é a minha paixão, é o que eu quero. Fui em busca de conhecimento, voltei super empolgada, super feliz. São profissionais extremamente qualificados que passaram um conhecimento que a gente não vai aprender nunca nos livros, só realmente na prática. Entre os temas quais que você destaca, que mais se equacionou no congresso? O fato de preparação para o plenário. Como se portar, sabe, como você deve agir. A parte toda da instrução processual que antecede ao tribunal do júri é de extrema importância. E vimos lá casos como o goleiro Bruno, Eloá. Então assim, são advogados super renomados que passaram para nós. A maioria do congresso foi focado para casos com repercussão nacional. Porque na verdade, acredito que o advogado sabe que a criatura cometeu mesmo. Sim. Mas então tem que tentar livrar a menor pena. Ou tirar... Depende do caso. Depende da tese que você vai utilizar, depende do crime que foi. Vai de negativa de autoria até a diminuição da pena, quanto mínimo, né? Sim. Mas isso varia de caso para caso, assim. Mas é apaixonante, é demais. Ah, eu não sei. Eu acho que eu já chegava a dizer assim. Tu fez, sim, tu fez. Juiz, pode condenar. Ah, condena aí e pronto. Eu não sei como é que eu me comportaria sabendo que a pessoa realmente é culpada. E como é que... É uma barreira que você tem que quebrar, na verdade, né? É, eu. Porque você entende que há culpa ali, mas você precisa trabalhar para o cliente. Como é que você faz essa interpretação e bota dentro da tua cabeça? Porque você precisa trabalhar a tua cabeça também. Preciso. Porque você, como é uma humana e, né? Como é que você entende isso, interpreta e coloca para dentro para você trabalhar dessa forma? É isso que eu fico pensando. Eu acho que eu talvez não teria essa consciência. Há quem diga que eu não tenha coração. Dizem as más línguas... Ah, você matou? Pera aí que eu já mato vocês juntos. Dizem as más línguas que eu não tenho coração. Eu trabalhei dois anos no ML. Eu trabalhei lá com necrópsia e tal. Então, foi uma preparação para eu me blindar quando estou trabalhando. Então, eu entro para o trabalho, o coração realmente fecha, não existe emoção nenhuma. E aí, eu consigo efetivamente fazer o trabalho. Com relação à advocacia, ela é um pouco mais intensa porque você lida com pessoas, né? Você lida com sentimentos, tanto dos meus clientes quanto da parte da vítima. Eu tento realmente ver assim, ah, foi? A pessoa cometeu? Foi, ok. Cometeu que crime? Ah, um homicídio. Ok. Tem como eu defender? Tem, sempre tem como defender. O advogado, ele trabalha achando... Não brechas porque eu acho muito pejorativo, mas ele trabalha vendo quais alternativas poderiam ser usadas naquele momento. Então, não importa se ele for, então vamos buscar um motivo para que ele tenha feito isso e que possa, ao menos, diminuir a pena, por exemplo. Entendi. É o caso da empatia. É o caso da empatia. É o caso da empatia. Que o júri aceite como plausível e... A tese que eu estou usando, exatamente. A justificativa. Ah, entendi. E tem toda uma performance que você tem que ter para fazer com que aquele júri acredite. Foi, mas não tem nenhuma prova nos autos. Não tem um retrato, não tem uma testemunha, não tem prova concreta de que foi o meu cliente que fez. Então, eu vou usar o que está nos autos. Então, depende do caso, eu uso o que o cliente viveu. Dependendo do caso, eu uso o que estão nos autos. Mas eu tenho que, realmente, blindar o coração porque não é fácil. É, nessa hora, não dá para deixar... Ah, eu mostrei o que eu falo mais alto, porque tem que ser o profissionalismo... Sim. Eu acho que com adulto, eu até reagiria legal. Mas quando envolvesse menor, menor de verdade, né? Vocês são menores que andam por aí, só tem menor na carteira. Porque no restante, eles são bem adultos. Mas eu acho que quando envolver criança, quando envolve criança, tudo se choca mais. É mais complicado, assim. Por não ter essa consciência, né? Exatamente. A criança, ela deve ser blindada, a criança. Porque ela não tem essa consciência do ato em si ou de qualquer coisa que venha a acontecer com ela. Sim. E nisso, o Estado, ele trabalha muito bem também com apoio psicológico, né? Tem que ter, realmente, um aparato muito grande. Porque o trauma é para a vida toda. Às vezes, o reflexo disso que a criança passou vai se refletir no futuro. Lá quando eu tiver adulto, sabe? Traumas ou, às vezes, algum estigma, algum impedimento até de se relacionar com alguém, falta de confiança, enfim. Tanto na nossa experiência, até como profissional, eu sou impedida de me relacionar, às vezes. É difícil confiar nas pessoas, é difícil ter um relacionamento. Ah, isso é verdade. Eu tenho amigas no Rio Grande do Sul. Toda e qualquer pessoa que se aproximam delas, elas vão ver a ficha. E nem que ela não queira. É intrínseco. Todo mundo que se aproxima delas, elas vão puxar a ficha para ver... Claro que eu estou falando de delegadas, né? Correm lá para ver e, dependendo do que estiver lá, não chega nem perto. É complicado. E a pessoa já sabe. Porque elas dizem. Isso se reflete no dia a dia delas, né? Imagina ter alguém lá. Imagina ser uma delegada se relacionando com alguém que tenha passagem, sei lá, por tráfico, alguma coisa assim. Sim, né? Dependendo do número que está lá, até vai, né? Se for alguma coisa assim, é mais um número, mais daqueles assim. É complicado. Para depois provar que focinho de porco não é tomada, aí você perdeu a carreira. Sim, perdeu a carreira, né? Não tem como. E é muito difícil você conquistar, então... Eu realmente estou casada com a minha carreira. Eu não abro mão dela por nada desse mundo. E é aquela coisa, é que nem meu pai diz. Não se pergunta para um homem, ou eu ou a moto, não me pergunta para mim também. Ou eu ou a minha carreira, que eu vou escolher minha carreira. Mas é o que eu sempre digo. Ao final de tudo, o que sobra? Sobra você, com você, com você e com a sua profissão. Então, é inadmissível que alguém vá te pedir para fazer essa escolha. Porque mais cedo ou mais tarde você vai levar um pé na bunda ou vai dar um pé na bunda. E o que vai te sobrar? Você e a sua profissão. Ah, os cachorros também. E a gente até briga na justiça com os cachorros. Os cachorros ficam. Você sabe que agora tem guarda compartilhada para cachorro? Eu li esses dias, né? Que estão, que está tendo... E é muito importante, porque para nós, pelo menos eu e o Leandro, a gente é apaixonado. Para os nossos filhos, né? E Deus o livre, né? Não, o universo dos místicos é mais calminho, né? É mais tranquilo. O concurso foi tranquilo, ninguém quebrou a cara de ninguém. Não, até onde... Essa praga ganhou, dá um soco nele. A competição não é tão acirrada. Pois é, como que é assim os bastidores de vocês? Para, ele vai contar depois. Que agora falando em celebrities e em mister, eu tenho que mandar um super beijo para os atores André Segati e para Luiz Inagel. Moro no Rio de Janeiro e mandaram um vídeo maravilhoso, super carinhoso para Leandro Camargo, cumprimentando pelo aniversário do programa e que está agora no seu segundo ano. Val, apresente, por favor, o vídeo do casal sensação André Segati. Eu lembro que aquele corpão todo, no tempo dos Trapalhões e da Glopos, ele continua, como dizia minha finada avó, um pão. Tá bom, a mulher dele também continua muito linda, cada vez mais. Roda o vídeo. Olá, Leandro Camargo. Bom, eu sou André Segati. E eu sou Luiz Inagel. Nós estamos passando aqui exclusivamente para te dar parabéns pelo seu programa aí que está completando dois anos de existência, que é o Leandro Camargo em Daimo. Então, a gente está aqui para te parabenizar, te desejar muito sucesso, muita prosperidade e que esses dois anos virem 20 anos, 30 anos, enfim, que seja infinito para você. É isso aí. Parabéns, Leandro, e sucesso sempre, viu? Que Deus abençoe cada vez mais. É isso. Valeu. Fiquem com Deus. Um abração. Valeu. Que maravilha, que lindo. Olha, já vou ter que agilizar algum evento aqui para trazê-los, para vocês prestigiarem o nosso maravilhoso Joinville, a nossa cidade e ações direcionadas à Associação Universo da U. Aqui eu já recrutei, já recrutei a Karina, já recrutei o nosso míster aqui para agilizar a Associação Universo da U, que é a sede nova, vai custar caro, tem que fazer muito evento. Agora responde para a Karina os bastidores do concurso. Então, os bastidores, acho que é o que é mais prazeroso, assim, do que acontece, sabe? O que acontece por trás. Porque no dia é tão rápido, acontece tudo muito rápido. Mas o que vem antes são as amizades, são os amigos que a gente faz. E por mais que sejam nossos concorrentes, na verdade, são, querendo ou não, a gente está numa competição. Então, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer. Mas o engraçado é, eu não posso dizer no campo feminino, mas eu posso dizer no campo masculino, que todos lá se tornaram amigos um do outro e todo mundo colaborou com dicas, o que precisava. Que bonito isso. O que um sabia mais que o outro. Compartilhamos, teve um spray que até fiz um story tirando sarro, de passar de bronzear nas pernas. E a galera querendo, sabe, ser o melhor que puder, apresentar o melhor que puder, e aí um ajudando o outro. Porque a gente sabia, todo mundo que ganhasse deles, ou de nós, no caso, estaria feliz. Porque é uma conquista que todo mundo meio que foi junto. Então, esse que é o legal, assim, dos bastidores. É um colaborando com o outro. Não tem, ai, vou esconder tal coisa, vou trapacear tal coisa. É, porque a visão que a gente tem aqui de fora... Ai, no feminino esconde, sim, que eu sei. É, a gente achava que, ai, meu Deus, eles... Vocês queriam se matar lá atrás, assim. No feminino esconde, sim. É, eu acho muito legal isso. É que nem quartel, joga tudo louco. Uma competição saudável, né? É, uma competição super saudável. E aí tem a questão do corpo, quem sabe mais? Tinha profissionais, profissionais ou estudantes de educação física? Ah, entende um pouco mais aqui. Ou, então, por exemplo, eu treino já há um bom tempo, desde os meus 22 anos. Então, você tem um conhecimento um pouco maior. De repente, você comentar, trabalha esse músculo aqui, faz tal coisa, ou pega tal dieta. Então, tem umas dicas que um vai dar pro outro. E mesmo depois que encerrou o concurso, a gente tem um grupo que a gente conversa, uma vez ou outra. Dá pra ficar rezando pra dar uma virose, pra emagrecer rápido. Uma semana antes do concurso, uma virose já, agora. Hoje ainda a gente tem contato com algumas pessoas. Tem, claro, aqueles que ficaram mais próximos vão estar, com certeza, mais próximos, né? E tu agora? Que o concurso já passou? Exatamente. Aí tem a lição de vida, né? Que você pega do concurso. Porque você respira o concurso, então você vivencia aquilo dali, e aí você traz como espelho pra você. Então, você melhora a tua postura, você vai atrás. Você preenche lacuna, né? Você tem a questão de comunicação. Tem dicas que a gente passa pras outras pessoas ou que a gente recebe. Então, quais lacunas eu vou precisar melhorar? Então, querendo ou não, isso torna um espelho pra vida. E hoje tem pessoas, com certeza, que evoluíram decorrência a isso. Porque tudo é aprendizado, na verdade, né? Independente seja um concurso de beleza. Porque, na verdade, o que eu prego nisso não é só um concurso de beleza. É um concurso onde tem um propósito. A beleza é envolvida, mas não é só a beleza que tá sendo mostrada. Todas as pessoas ali são... Beleza com atitude, né? Exatamente. Todas as pessoas têm conhecimento ali. Todas as pessoas têm a partilhar alguma coisa. Esse que é o legal do concurso é você trazer isso pra vida, na verdade, né? Então, claro que a gente tem as piadocas, né? De, ai, vamos atrapalhar fulano, vamos fazer isso no ciclano. Mas, na verdade, é tudo piadoca. Lá, a gente até no dia, inclusive... Vamos passar o pé pra cair. É, no dia mesmo, a gente ficou todos juntos, os hospedados, entre aspas, hospedados. A gente tava se preparando em apenas um apartamento. Então, a gente teve que revezar o chuveiro. Então, não tinha esse negócio de fulano vai demorar pra atrasar ciclano, não. Todo mundo tem que tá lá embaixo, tá o horário. Então, a gente respeitou isso. Vamos sumir com a sunga, Dung. Aquele lá é forte, candidato. Vamos sumir com as coisas dele. Então, essa foi o grande plus, assim, que eu digo dos bastidores. Foi as amizades que vieram, os aprendizados que vieram. Que legal. Esse partilhar foi muito bom no concurso. E o direito tem concorrência? Eu ia falar isso agora. É quase como a nossa preparação pro plenário. Porque a gente pega o processo, às vezes do começo, às vezes do meio, às vezes meio todo já torto. Mas, enfim, a partir do momento que você pega o processo, você tem toda uma preparação pro plenário. Claro, tem casos que vai a júri, tem casos que não vão a júri. E, às vezes, acontecem as coisas inusitadas, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. Essa pessoa depois virou celebridade política. Foi prefeito de Santana do Livramento duas vezes. Foi deputado e tal. Quando ele... O Glênio Pereira Lemos, quando ele percebeu que o cliente dele ia se ferrar mesmo, que ia ser julgado na totalidade, o que que ele fez? Pra poder não dar a sentença? Teve uma síncope, puxou o revólver e deu três tiros pra cima. Pronto, foi preso. Mas o cliente dele não foi. Tiveram que acabar com o coisa? Sim. Ele deu uma chance, encontrou uma forma de dar uma nova chance pro cliente. Foi lá, cumpriu a pena, bonitinho, saiu da pena, se politicou, virou prefeito duas vezes, virou deputado, virou um monte de coisa a partir do tiro. Exatamente. A gente dá a nossa vida por eles, né? Cada um encontrando... A gente sempre brinca que o júri pode fazer o que quiser com nós, mas não com o nosso cliente. Pode brigar, porque o plenário é isso. É um teatro onde você tá lá encenando, né? Tem um ator principal e a gente vai lá, debate, briga o tempo todo com o Ministério Público. É, bate-boca, mas é assim, um bate-boca pra realmente provar, não sei se de alguém, pra realmente conseguir... Aí tem todas aquelas escolhas, né? Vai, faz cara de coitado, de coitado, escolhe essa tal roupa, não vai assim, não vai assado. É, é difícil, é difícil, né? Ô, tem que ser ator. Não conta o segredo. Não vou contar o segredo. Olha, a Karina tava viajando lá pro meu Rio Grande do Sul, eu recebi outro beijo pelo aniversário do nosso Daimon. A Viviane Potter, que sempre está aqui conosco, envolvida com seus dogs e com seus gatos, ela está no Chile. E ela também gravou um recadinho super querido pra euzinho aqui, desejando todo o sucesso pro nosso Daimon. Inclusive, ela decorou, que é de segunda a sexta, horário tal, não sei o que lá. E ela está durante uma apresentação de dança lá no Chile. Agradeço o vídeo e na próxima vez alguém desses aqui me leve junto, por favor. Eu prometo que eu não dou muito gasto. Eu sou bem calminha na hora de gastar. Como bem pouquinho, nem gosto de passear quase. Olha só. O vídeo, por favor, Viviane, me dê o beijo. Eu sou bem calminha na hora de gastar. E agora, você vai me dar um grande evento de meu amigo Juliano Camargo, que é sobre o meu campo do ano de programa. Você pode acompanhá-lo por todos os dias. Segundo a sexta-feira, as 23. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bem, grande, 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 descesse pra vocês. Vive, quero congraçamento quando você retornar aqui pra nossa terrinha. Vamos nos encontrar que eu quero saber das nuances chilenas Escuta aqui nosso mister Nos bastidores você me dizendo que está com vontade de fazer uma temporada europeia Virou na moda agora, temporada europeia? Essa é a novidade do ano, na verdade até pra mim Sério? Já é, na verdade essa história de morar na Europa Ou fazer uma temporada na Europa já vem desde os 22 anos Com 23 eu me formei e era uma vontade muito crescente Tanto que a minha melhor amiga mora lá hoje, ela já está há quase 5 anos lá E era pra eu estar lá, mas devido às ocorrências da vida, casei Fiquei aqui, hoje em dia já estou estabilizado e pretendo ir pra lá Antes, quero sim participar do mistra de Santa Catarina Vamos ver o que vamos conseguir E aí já tem um planejamento pós isso Então, talvez, talvez Itália Talvez Itália Concorre a algum concurso de mistra lá Já vou deixar a dica É, você tem cara de italiano Italiano ou português? Não, português não tem cara de português, tem cara de italiano Pelo nariz tem cara de italiano Então, ó, já vou escolher o lugar certo Viu direto, dirará E os italianos são tão bonitos Só não posso dizer que é bom Porque ainda não lembro se eu provei ainda Mas para, muita foca dessa prosa Porque senão eu não vou conseguir raciocinar Ainda antes de ir pra lá ainda tem muito chão, né Ainda tem muito planejamento Porque não dá pra gente mudar pra um outro país Dessa forma, então Ela tem que ir com a guaiaca cheia Exatamente, então antes disso É um plano que já vem desde 2012, 2013 Então eu não vou me antecipar agora Isso são planos Mas o plano inicial mesmo é 2019 é um ano bom para os planos e concretizações e tudo mais É, com certeza Na verdade, todo ano é Se você se planeja, você vai atrás Então esse ano eu vou Tô focado realmente também no míster E aí eu imaginava que o míster era adepto de todas as ações Menos que o míster era adepto às ações do campo Porque o míster tá lá no campo Tá na chácara Tá aqui Tá ali Cortando lenha Mentira, é ensaio pra revista Depois você confere Os ensaios para a revista com pouca roupa Capaz, depois o povo joga pedra Míster, não pode Não pode, não dá É, ajuda mesmo A minha avó mora no interior E tem alguns calos aqui, umas bolhas E também tô ajudando o novo espaço da Ruth Agora estou namorando Ruth, tu não me convidou ainda pra fazer Pra visitar o espaço Só ficou na promessa Vou esguelar ela Então, a gente não inaugurou o espaço ainda Eu tô ajudando ela A inauguragem, toma um café Agora não dá O doutor Roosevelt tá me proibindo de tomar café Porque eu quero ficar com um sorriso hollywoodiano Ai, o pastel Também tem pastel Vamos lá comer pastel Tá aberto o bar do pai? O bar tá aberto Vamos comer pastel quando sair daqui Vamos, vamos Maravilhoso Pastel da madrugada Vale a pena, vale a pena Viu? Pastel da madrugada Pai, falando em pastel Falando em facerias Falando em festa Lembrei do meu aniversário E quem estava no meu aniversário A Amanda Zanella Gerente aqui da De Campos Perfumaria Aqui de Joinville No Shopping Cidade das Flores Ela está em tour por Massachusetts Dos Estados Unidos E também gravou um recadinho pra mim No frio do caramba Desejando profícuo sucesso Pro nosso Daimon Roda o vídeo, Val Da Amanda Morta de Frio Olá, eu sou a Amanda Gerente da De Campos Do Shopping Cidade das Flores Estou aqui em Massachusetts Estados Unidos Passando pra desejar Um parabéns Leandro Camargo No programa Daimon Desejo muitos anos Pela frente do sucesso Que frio de rachar, Amanda Mas eu aguardo Não só o cumprimento Eu aguardo um presente Gostei do lugar Mas que frio do cão Esse povo Coisa séria, né? Esse povo que é tudo pro frio Pro frio, pro frio Eu acho que eu também queria Eu queria também O calor está demais Eu estava trabalhando Hoje de manhã, inclusive No brechó Pra deixar tudo pronto E o calor estava de matar Isso corre Que é uma beleza É bom pra esmagrecer A gente esmagrece O abdômen Fica tanquinho A corzinha Você foi pra onde? Pra o Hawaii Hawaii do Quintar Eu vou passar a receita Pro pessoal do concurso Pra trabalhar nisso Uma obra filantrópica Exatamente Aí vem o abdômen Então você não precisa Nem pagar a academia, né? Viu? Faz a filantropia Trabalha na horta Manda o povo ajudar no brechó Ajuda no brechó Até semana que vem Que história é essa de brechó? Então, na verdade Ela mudou E agora ela construiu Um espaço pro brechó E aí eu estou Auxiliando ela nesse espaço E aí a gente quer tentar Até semana que vem Abrir o brechó Ainda não vai ser a inauguração Mas a gente está Trabalhando pra conseguir Deixar pronto O dinheiro tem que entrar Pra receber a galera Pra já começar a atender Começar a fluir Pra em breve já Fazer a inauguração dele E quais os estilos? Estilo bem brechó Ou estilo mais fashion? É estilo bem brechó Ela tem um gosto muito bom Quem quiser Segue o Instagram dela O masculino é teu, né? Então o masculino vai ficar contigo Então está garantido O masculino fica comigo Mas na verdade é dela, né? Ela que está trazendo Toda essa ideia E eu vou ter esse auxílio Eu espero conseguir Contribuir bastante E com certeza Eu vou aprender um monte com ela Porque ela já tem Muito mais experiência Nessa área, né? Ai gente, ela é linda E é legal, é isso É trocar esse conhecimento Você já está imaginando Que eu vou descer Ele o brechó Tudo que abrilha O que tiver Você vai se surpreender Com os meus looks Esse ano, tá bom? Quando você começa Ser muito copiado Você muda totalmente Me aguarde Você bem comportado Mentira Se eu tiver que mandar Eu vou continuar mandando Sem problema nenhum, né? Como é que estamos de horário? Temos que nos despedir O Mélio está aí Enlouquecido atrás de mim Porque a nossa programação Continua aqui pela TVB E eu não quero ficar Fiquei com saudade Ontem eu não estive aqui Hoje eu estou com vocês E quero ficar Bem mais tempo Quem se despede primeiro? Karina Machado? A deferência para as meninas? Muito obrigada Muito obrigada pelo convite Muito obrigada pela experiência Foi muito legal saber dos bastidores Quem disse que direito De concurso de míster Não tem coisa Não tem coisa Tudo tem preparação Eu quero mandar um beijo Para minha mãe Para o meu pai Para o meu irmão Quero mandar um beijo Um abraço Para todo mundo que participou Da academia do júri Lá em Lajado Dizer que foi um aprendizado imenso Uma honra Estar dividindo o ambiente com eles Agradecer pela Por toda a comodidade de Lajado também Olha, Lajado foi super receptivo conosco Os gaúchos foram excepcionais Assim, foi Só os gaúchos As gaúchas não Não, as gaúchas não Mas muito obrigada pelo convite Desculpa pela tosse Desculpa pela gripe Imagina Não, mas para pegar essa vibe fresquinha Tinha que ser já É verdade Depois não é mais novidade Não é mais novidade Mas muito obrigada, meu irmão Imagina Vou ter que me preparar então Para torcer a partir de setembro? Vai ter que se preparar Vamos Você sabe que os amigos Não precisa nem pedir A gente já está com a peixeira na mão Eu quero todo mundo lá torcendo Eu quero todo mundo vibrando E não vai me jogar a pedra Porque o amigo torce pelo amigo E eu quero apoio de todo mundo Que é óbvio, né? Exatamente Quero apoio de todos os lados Se tiver apoio do Estado inteiro Eu quero o apoio do Estado inteiro Vamos, vamos, vamos lá Agradeço meu presente Doutora Rosa Estou com saudade Está me devendo o café de domingo Que foi para o casório E não tomou café comigo Um super beijo Agradeço a companhia de vocês hoje Um papo super descontraído Na nossa sala Daimon O pessoal vive me dizendo Tato, você não disse que ia mudar o cenário Calma O ano está recém começando Calma Calma que muitas nuances vão vir Obrigado pela companhia Deus abençoe a todos Continuem com a nossa programação normal No canal 11.1 Digital Aberto para todo o nosso norte de Santa Catarina Online pelo tvbe.com.br E um super beijo Um super abraço para o Melder Para o Val Para o João Para o Pedro da recepção Que a gente pega no pé E diz que ele é bonito Mas ele é bonito mesmo Então, vamos dizer É bonito mesmo Mas o Melder é mais bonito Tá bom? Um dia eu mostro o Melder para você Super beijo Continua com a nossa programação Vamos lá Um dia eu mostro o Melder